Esse é o segundo episódio da terceira temporada das Aventuras do Pote de Goiabada. E então, o Pimentão e o seu irmão Pimentaço estavam indo até o lugar onde o pessoal da turma estava. E eles estavam lá. Então a cola disse, olha, olha, vejam, vejam. É o pote de pimenta e parece que é um outro. O que? São dois agora? O que nós faremos? Temos que dar um jeito. Vou acabar com eles. Tolo. Vocês, eu vou matar todos vocês porque o Chef Nut mandou. Chef Nut? Que porra é essa? Como ousa falar do Chef Nut? Eu vou jogar, eu vou te jogar primeiro de você. Eu já ouvi isso em algum lugar. Giro da morte. Como ousa. E eles estavam brigando muito. Então, venha rápido, colírio. Vamos dar o nosso golpe. Torre Batuta. Torre Batuta. Vocês são muito todos. Vou matar vocês. Mas o que foi isso? Mas o que foi isso? Veja lá de cima. É a garrafa de energético que vem. Tudo bem, amigos. Ah, droga miserável. Ah, então quer dizer que você é a tal garrafa de energético? Sou eu mesmo. Então vamos soltar. Sou muito mais forte que você. Ai, o destruidorzinho. Ah, esqueci de pegar a puta de apontador. Torre Batuta. Tudo bem, amigos. Tudo. Ainda bem que você apareceu. Senão eu teria que usar a minha super arma. Qual será a super arma? Meus amigos, muito obrigado. Vocês me ajudaram muito, mas eu tenho que ir embora. Mas por que? Sem você nós não somos nada. Eles vão nos vencer muito fácil. É, mas... Eu estava aqui porque o pote de goiabada era meu amigo. E agora eu tenho que ir. Então quer dizer que só porque ele morreu você vai embora? Você traiu a confiança dele. O quê? Isso está virando novela. Tudo bem, eu fico, mas com uma condição. O quê? Você vai ter que deixar eu rodar a sua cabeça. Rodar a minha cabeça? Tudo bem, mas em outro episódio. Porque esse já está chegando ao fim. Então tudo bem. E acabou assim. E a cola estava aqui deitada. Porque ela estava com suando. Aconteceu alguma coisa? Então é isso. Falou. Até mais.